Boa tarde! Hoje dia 9 de agosto de 2017 e vamos fazer a nossa 12ª aula com base no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Técnica e Tempo, Razão e Emoção. E agora sim, nós entramos no capítulo 1. As técnicas, o tempo e o espaço geográfico. Até então nós estávamos trabalhando a introdução das aulas, para ver os conceitos básicos, para dar aquela iniciada no capítulo 1. Então hoje nós vamos ver a frase do capítulo 1, está aí, né? É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio é dado pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Essa forma de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada. Então, vamos começar lá por partes. Então, nós já vimos na aula anterior, em umas aulas anteriores, sobre a importância da técnica para a compreensão da obra do professor Milton Santos. Nós já vimos também na aula anterior que a técnica é um meio de sobrevivência, não só do ser humano, mas de todas as espécies. Todas as espécies viventes, elas desenvolvem técnicas para se adaptar e se apropriar do meio no qual elas vivem. Até aí não é novidade, nós já falamos que esse conceito não é exclusivamente do professor Milton Santos, muito menos da geografia. É um conceito usado em várias disciplinas aí, que tratam da existência aí no nosso planeta. Então, técnica é um conceito comum, certo? Agora, elas são os meios instrumentais. Então, ela é um instrumento. Para que ela serve? No seu elemento básico, ela serve como instrumento de sobrevivência. Mas, à medida em que essa sobrevivência vai sendo consolidada, as pessoas buscam o excedente. Daí entra a questão do capitalismo, mais para frente nós vamos ver com mais profundidade. Mas, basicamente, é isso. O ser humano busca o excedente. O nível básico é sobrevivência. Superou o nível básico, começa o excedente. E quem consegue excedente é se utilizando de técnicas. Então, você pega o reino animal, cada animal, os maiores predadores desenvolvem as melhores técnicas de caça. Mas, ainda continuam na sobrevivência básica. Animal, reino animal, não se preocupa com excedente. Isso é uma característica do ser humano, do homem. Quando eu digo homem, quer dizer homem e mulher, tá? Senão, eu vou pensar que é um comentário machista. Mas, é a característica do homem, certo? Da espécie humana. A espécie humana busca sempre o excedente. E as técnicas são os meios instrumentais e sociais. Por que dissociais? Esse é um ponto-chave no qual Milton Santos coloca uma crítica às demais ciências humanas, que nunca entenderam, nunca não, na maioria dos casos, não entenderam a técnica como um elemento social. Ele entendia umas técnicas como um elemento produtivo e, como tal, era ligado ao capital ou os grupos que procuravam dominação, poder político, e aí vai. E não é isso. Ela altera a sociedade, sim. Então, tá lá, os meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaços. Então, esse é o ponto. Se você olhar para o espaço geográfico, você vai ver a técnica implementada nas suas mais diferentes formas. E essa implementação, nas suas diferentes formas, altera a maneira como o homem se apropria do próprio espaço geográfico. Isso é um movimento cíclico. Puxa, não estou entendendo, está meio confuso. Vamos para exemplos práticos. Por exemplo, está lá, aqui na History, no canal Channel, fala lá das invenções que alteraram a sociedade. São invenções técnicas de um determinado grupo, mas que alteraram a maneira ampla daquela sociedade olhar para si mesmo. Então, vamos lá. Confira oito invenções que devemos às civilizações antigas. Então, o papel. Então, o papel teve um papel... Essa foi engraçada. O papel teve um papel. O papel teve uma importância fundamental para a evolução das sociedades. Porque, por meio do papel, que se deu a possibilidade de se colocar as evoluções, as mudanças registradas. E, dessa forma, conseguir passar isso para as outras gerações, sem depender da cultura oral. Então, você colocou todo o conhecimento do indivíduo lá. O indivíduo fica responsável por armazenar na cabeça dele. E, olha, precisava de um trabalhador super especializado para ter uma memória, para armazenar um conhecimento de uma determinada área da sociedade. Mas, tudo bem. Se arrumou esse cara e ele decorou tudo aquilo que ele tinha que decorar e passar para as outras gerações. Mas, o cara fica doente e morre. Puxa, prejuízo enorme. O cara tem um acidente. O cara decide não ser mais. Numa guerra, o cara morre. Então, tem uma série de variantes que podem atrasar o desenvolvimento daquela sociedade, que depende única e exclusivamente da cultura oral. Agora, no registro, não. Você não precisa de um cara super especializado com a memória. O escriba só tem que saber desenhar. O escriba coloca aquilo no papel. Aquela linguagem é comum para um grande grupo de pessoas que pode reproduzir aquele conhecimento. Isso deu origem à chamada educação. Então, o processo educativo foi o processo que deu origem a esse boom de civilizações que nós temos até hoje. E graças ao papiro, ao papel. Maquiagem de olho. Bom, não precisa nem falar a importância da maquiagem para a sociedade atual. E foi uma invenção aí do antigo Egito. Mas essa eu vou pular. Governo democrático. Também não precisamos falar da importância do conceito de democracia para a sociedade contemporânea. Temos que fazer as críticas, sim, que a democracia não funciona do jeito que eles dizem que funciona. Mas que a ideia é boa, é boa. Certo? Maratona. Imagina as Olimpíadas. O papel que as Olimpíadas têm em todo o fluxo de atletas no mundo inteiro. Desenvolvimento de técnicas. Falamos aí do Usain Bolt há um tempo atrás, numa aula anterior aí. E toda a mobilização que tem para fazer as maratonas. A Olimpíada que nasceu com a ideia da maratona. Agora essa é fantástica, o concreto. Essa eu vou até ler. A substância incrivelmente resistente, conhecida como Opus Caementicium, ou concreto, melhor, né? Apareceu pela primeira vez há 2.100 anos e tornaria possível o frênese arquitetônico iniciado com Augusto, o primeiro imperador romano em 27 a.C. Os romanos misturaram calcário com cinzas de vulcão para fazer uma argamassa e depois juntaram essa substância espessa, pedaços de tijolo e tufos vulcânicos para chegar ao material básico para estradas, pontes, aquedutos, construções e outras. Então por aqui você tem uma dimensão. Se fala do Império Romano, se fala do comércio romano, das estradas romanas, do fluxo de comércio romano que eles criaram, os sistemas das cidades romanas, direito romano, mas ninguém fala do elemento técnico fundamental que permitiu toda essa estrutura existir. Concreto. Isso mesmo. Nós sabemos que as estradas que permitiram que os romanos tivessem acesso nas suas legiões rapidamente aos locais que eles dominavam. E o fluxo de comércio com carroças, que podiam carregar muito mais do que os cavalos e os animais de carga da época, foram todos feitos com base numa revolução técnica chamada concreto. Então por aí você tem uma ideia de como o concreto alterou as noções de comércio e alterou as noções de exército e toda a postura da sociedade romana por ela ter mais fluidez. Nós vamos falar de fluidez aqui nos conceitos do professor Milton Santos. Mas isso é fundamental. Uma evolução, uma conquista técnica, que nós podemos chamar sim de tecnologia, porque ela abriu espaço para muitas outras atividades romanas. O jornal, também lá em Roma Antiga, Atos Diários, foi a primeira embrião da Hora do Brasil. Está aqui. A Ata Diurna, que surgiu pela primeira vez, 131 a.C., foi uma espécie de gazeta dos acontecimentos políticos sociais de Roma. Notícias de eventos com vitórias militares, lutas de gladiadores, outros jogos, nascimentos e mortes, e até histórias de interesse humano, eram escritas no metal ou na pedra e colocadas em áreas com grande tráfego de pessoas. é tráfego, eles colocaram errado aqui, tráfego de pessoas, como o Fórum Romano. Posteriormente, durante o governo de Júlio César, começou a relatar atividades do Senado Romano. Então, veja bem, essa é o embrião da televisão, o embrião do Jornal Nacional, vamos assim dizer, dos jornais atuais, que mantinham o povo romano atualizado, sem grandes discursos em praça pública, sem um porta-voz que tem que ir em cada localidade, assim diz o rei. Não, agora as pessoas podiam ter acesso às informações. E o melhor, isso incentivou a alfabetização de muitos cidadãos romanos. Os escravos não eram alfabetizados, mas a grande parte dos cidadãos romanos queriam ser alfabetizados. Daí nasce um cara, aquele escravo, que era alfabetizado e que o senhor daquele escravo colocava para alfabetizar os seus próprios filhos, o chamado pedagogo. Isso mesmo. Para quem não sabe da história, pedagogo era o escravo que era responsável por educar os filhos da nobreza romana. Nasce daí a ideia de pedagogia, que também, por extensão, nasce daí a ideia de educação. Então, veja bem, nós estamos falando de algumas invenções técnicas que se tornaram tecnologia. Depois nós vamos dizer, agora posso dizer, adiantar, né, que a tecnologia nada mais é do que uma invenção técnica que ganhou monta, ou seja, se expandiu, se tornou objeto de utilização de um grande número de pessoas. Ganhou usabilidade, como eles chamam. Caiu no uso popular, ou nas graças populares. Então temos aqui o chocolate, temos o número zero, esse eu não vou entrar em coisas, senão demora muito. Mas já devo para ficar claro, invenções técnicas alteram, sim, a maneira como aquela sociedade encara a si mesmo. O concreto mudou a maneira como os romanos vinham a si mesmo, porque eles puderam construir cidades que outrora não puderam ser construídas, porque não havia essa invenção técnica. Então, o ditado também, todos os caminhos levam a Roma, só foi possível porque houve aí a pavimentação dessas vias, por conta do quê? Do concreto, certo? E outros mais, vamos aqui a outras exemplificações de técnicas, né. Nós já vimos aí, nosso saudoso Ayrton Senna, que desenvolveu uma técnica para correr na chuva. Era imbatível nisso, não é? Foi uma técnica. Ele desenvolveu com base nas habilidades pessoais dele. Michael Phelps, mesma coisa. Eu já citei o exemplo de Michael Phelps numa aula anterior sobre técnica. Usam Bolt, a mesma coisa. São técnicas. A importância das técnicas é isso. Elas podem transformar desvantagens em vantagens. Lembra lá. A Roma, por que usaram cinzas de vulcão? Lembra do Vesúvio, né. A Roma é cheia de vulcões. Era um material que era um transtorno, que quando foi utilizado com a técnica correta, passou a ser aí uma grande vantagem de Roma. Certo? Vamos aqui, 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 aqui. Também não. Também não. Também não. Também não. Então, aqui. Então, temos aí outro elemento que mudou muito a indústria, a sociedade contemporânea, que é o automóvel. Então, você olha lá o automóvel, nas suas primeiras variantes, você fica assustado. Pô, isso aqui era um automóvel da época. Então, veja bem. Parece, aqui, você vê correias de bicicleta. Olha o volante. Volante, ou guidão, né. Ou alavanca de direção desse carro. Outros exemplos. Olha esse outro carro aqui também, né. Vamos lá. Olha esse. Esse aqui é o mais surpreendente. Vamos aqui. Regana. Não. Esse não. Um outro aqui. Deixa eu perder. Mas, são todos automóveis. Aqui, esse aqui. Então, veja bem. Um de frente para o outro. Parece muito aí. Ah, mas o metrô funciona assim hoje. Mas, na época, se imagina a segurança, o número de acidentes que tinham com automóveis desse tipo. Veja que o volante é aqui no meio do carro. E a marcha aqui do lado. Então, aonde eu quero chegar com isso tudo? Que dentro dessa variedade de automóveis, eram técnicas que estavam sendo testadas. Cada um tinha a sua. Cada empresa de automóvel tinha a sua técnica, a sua maneira de colocar o câmbio, de colocar freio, de colocar uma série de equipamentos que eles sabiam que eram necessários para aquele veículo. Mas, ninguém sabia ao certo em que posição eles deveriam estar. E aí, você vai ver a evolução das técnicas. Até chegar ao padrão que nós temos hoje. Tirando a mão inglesa, que é do lado direito, do motorista, o padrão global é freio no seu devido lugar, câmbio, tudo padrão. Então, as técnicas, elas buscam isso, se padronizar. Mas, até elas se padronizar, elas alteram muito a maneira como a sociedade se vê, a maneira como a sociedade opera. Tudo isso é técnica. Por isso que ele diz que é um instrumento social, sim. Porque ela altera a maneira como a sociedade se apropria do espaço geográfico. É inquestionável, inquestionável, que o automóvel mudou a maneira como a sociedade se apropriou da cidade. É inquestionável. O carro mudou a maneira como as pessoas habitavam na cidade. Deu espaço a rodovias, deu espaço a vias, a maneira de mobilidade, a forma como o homem vê o transporte. Os sistemas de trabalho foram alterados pelos sistemas de transporte. Isso é inquestionável. Inquestionável. Então, por que as técnicas, então, ficaram de fora da análise geográfica? Essa é a pergunta que o Milton Santos se faz desde o início. Muito poucos autores trabalharam a questão técnica, principalmente, como se referia à construção do espaço geográfico. A técnica ficou relegada apenas aos capitalistas, que fizeram muito bom uso dela, por sinal. Então, os agentes que detinham poder, o Estado se utilizou muito de novas técnicas, os agentes que acumulavam capital, acumulavam dinheiro e poder, se utilizavam muito bem das técnicas. Mas as ciências humanas tinham uma tendência a achar que tudo que vinha do meio capitalista, tudo que vinha do Estado, deveria ser olhado com desconfiança e não deveria ser objeto de abordagem das ciências humanas. As ciências humanas se opunham veementemente a esse tipo de situação. A palavra técnica passou a ser vista como algo negativo e não como algo positivo. Então, o trabalho do Milton Santos vai ser, nesse primeiro capítulo, está dando uma desmistificada nisso, entendendo como as técnicas são fundamentais para a apropriação do espaço geográfico. Ficamos por aqui. Lembrando que não deixe de colocar o like se gosta ou se não gosta da aula. Joinha para cima, joinha para baixo. Isso é importante para saber o alcance da aula no público. Voltamos na próxima aula. Até mais.